Hoje eu tenho a grata satisfação de encerrar o programa 2021 com a apresentação do doutor Sidney Eppelman, que é a importância do diagnóstico molecular no manejo da criança com tumores cerebrais. Tenho o prazer de convidar o doutor Benício, o doutor Henrique Guizoni, como moderadores dessa apresentação. Então, doutor Sidney, é um grande prazer nosso da SPNPED tê-lo aqui conosco. E vou só introduzir um pouquinho, o Sidney nós tivemos recentemente uma reunião, o Sidney é um oncologista pediátrico conhecido em todo o território brasileiro, já participou, inclusive, como convidado de um curso latino-americano de neurocirurgia pediátrica no Guarujá. O Sidney tem uma enorme experiência na área e tem um projeto muito interessante à frente do TULCA, que é uma associação aí de oncologia pediátrica. Depois ele pode falar mais também pra gente, mas um projeto muito interessante com o meduloblastoma. Então, eu acho que hoje a nossa intenção também é ele apresentar pra gente um pouco do que a biologia molecular vem trazendo, vem avançando aí na neurocirurgia pediátrica e depois discutir um pouco do projeto aí meduloblastoma. Boa noite, Sidney. Fique à vontade, o palco é seu. Obrigado, Ricardo, pelas palavras, pelo convite. Pra mim é um privilégio estar falando com vocês, porque eu acho que nós que fazemos neurooncologia pediátrica, quer dizer, o trabalho tem que ser muito perto dos neurocirurgiões, e acho que nós também que já estamos há algum tempo nessa história, tem situações bastante interessantes nos últimos anos, e aí nós tivemos essa oportunidade, então, de poder discutir e apresentar e abrir aí o acesso àquilo que nós estamos fazendo para os pacientes que saem do Brasil e afora através da sociedade. Então, eu coloquei, acho que posso já colocar um diapositivo. A Patrícia me disse, então, que eu tenho a noite inteira, é isso, Ricardo? Quase a noite inteira. Quase a noite inteira, sim. Tá bom, eu tô brincando. Eu tentei ser... Você quer colocar no modo apresentador? Tá. Pode só colocar aqui, pronto. Isso, beleza. Tá bom, né? Eu vou passar algumas situações um pouco mais profundas, acho que depois eu vou deixar o Benício, também um colega já há muito tempo, né, Benício? Prazer ter você aqui como moderador. E a gente poder, então, ter depois um pouco de discussão, né, pra não ficar muito longo. Então, muitos slides, mas muitos deles eu vou passar bem levezinho, apenas pra contextualizar algumas situações e tentar ser o mais prático possível, tá? Então, manejar hoje uma criança com tumor cerebral sem ter o diagnóstico molecular, em especial meduloblastoma, eu começaria dizendo que nós não podemos mais. Isso já é um consenso, isso já não é mais uma pesquisa. E essa é a forma por que que eu acho importante a gente estar discutindo aqui hoje e a tentativa que nós, através da Associação Tuca, conseguimos dar esse acesso, então, à população. Em especial, quando a gente vai colocar as dificuldades no cuidado da criança e do adolescente com câncer, eu não vou entrar com todas as situações, tem aí a referência que nós publicamos há algum tempo atrás, mas todo mundo conhece, está aí nos serviços públicos, mesmo em alguns serviços privados, as dificuldades todas. Mas é que eu já acho importante, porque mesmo dentro das dificuldades que nós temos, o mais pobre ainda tem uma mortalidade muito maior, como vocês podem ver nesse diapositivo, mesmo no Brasil, quem é mais pobre tem menos chance, o que é, já dentro da nossa situação, é algo extremamente que não devemos aceitar. E nós sabemos também as dificuldades que nós temos quando a gente olha outros países, quando tem muitas publicações, muito acesso, aquilo realmente faz a diferença no índice de mortalidade de crianças com câncer, tem que investir. Se não houver investimento, aí estão, exemplo, o Canadá, a Suíça, a porcentagem do que o país, do que o governo dá, e as outras, e todos os outros parceiros, no sentido de poder dar condição do desenvolvimento, de acesso àquilo que é necessário para o manejo de crianças. Aqui não estou falando só com tumor cerebral, obviamente, crianças com câncer, em vários locais. Quando a gente vê a estratégia utilizada no controle do câncer na Europa, especialmente na Europa Ocidental, através da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica, uma estratégia nacional é necessária para que a gente possa dar um suporte necessário para os ensaios clínicos, pesquisa translacional, e aquilo que se transforma depois em consenso. E nós também sabemos que hoje a estratificação de risco, quem é o paciente mais grave, quem é o paciente que precisa de mais quimioterapia, ou mais terapia, ou agressividade neurocirúrgica, colocando dentro do foco da neurocidão dos tumores cerebrais em criança, a complexidade, então, aumenta cada vez mais, e a gente tem cada vez mais subgrupos, e é isso que a gente vai dar especialmente o exemplo dentro do meduloblastoma. A gente tem cada vez mais, quando chamamos uma doença X, ela é X1, X2, X3, X4, ou até muito mais de leucemia, a gente tem muito mais subtipos, mas, obviamente, nós vamos focar mais dentro do meduloblastoma. E quando a gente fala em elementos-chave, nas melhorias do índice de cura da criança e do câncer na infância e adolescente, obviamente, o desenvolvimento de novas evidências, e o desenvolvimento de ciências de excelência que possam oferecer essa situação. E eu vou também dar alguns exemplos. E a gente tem bem publicado nesse diapositivo, a referência abaixo, que quanto mais você tem mais uma sofisticação, mais um investimento em relação àquilo que se deve oferecer à criança, a pesquisa vai crescendo, os níveis vão se complicando, e, obviamente, a sobrevida dos nossos pacientes vão aumentando. Então, são várias formas de mostrar isso, a importância de tudo isso. E precisa de dinheiro, não adianta a gente falar tudo isso se a gente tiver suporte financeiro, em especial naquilo que nós vamos falar, que reflete no entendimento maior da doença, reflete no melhor entendimento prognóstico, e alguns dos tumores até a indicação de anticorpos monoplonais, imunológicos, muitas vezes não cobertos, nem para o serviço público e nem para muitos seguros convênios, que nós conhecemos essas dificuldades todas. Então, o suporte financeiro para suprimento de drogas de alto custo também te faz a importância de indicá-lo. Porque quando nós vemos uma tabela aqui, essa tabela demonstra já as alterações genômicas somáticas em vários cânceres, tumores cerebrais da infância. Então, todos os genes alterados, no glioblastoma, no tumores de tronco, nos gliomas, alguns exemplos ainda, gliomas de baixo grau, medodoplastoma. A frequência, a alteração, a terapêutica. A pergunta é, como é que a gente inclui essas drogas se a gente não tiver essa boa indicação? E a gente sabe que o paciente com tubo cerebral, com o diagnóstico, tratamento, prognóstico, sequelas, reabilitação, ele é, talvez, dos tumores da infância, o mais complicado, o mais complexo. Porque ele... Não é uma brincadeira, porque não é a palavra correta, mas ter câncer é um impacto muito ruim. Ter câncer no cérebro impacta duplamente. Pela localização, e isso nós conhecemos muito mais, isso até do que nós mesmos, oncologistas pediátricos. Todas as dificuldades, o manejo cirúrgico de uma criança com o tumor cerebral. E a outra grande dificuldade é que, quando a gente fala de tumor cerebral, a gente tem uma gama muito variável de tumores, que a gente conhece. Mesmo dentro, hoje, de cada um dos tumores, há toda essa subclassificação molecular que a gente vai falar um pouquinho mais. E aí, é importante, quando a gente pensa em tudo isso, todos os avanços que nós conhecemos. E a gente vai ter maior foco na biologia molecular, e algumas indicações, então, de anticorpos monoclonais e alguns demorológicos. Mesmo assim, é importante mostrar que mesmo em locais muito mais desenvolvidos, infelizmente, do que nós alcançamos, quando comparado com outros tumores, ainda deixa a desejar o prognóstico e o índice de sobrevida desses nossos pacientes. Então, não é só um problema local, nós temos um problema pior ainda, obviamente, mas isso também acontece, esse resultado, esse é positivo, os dados da CIOP na Europa. E aqui, a gente consegue, através das informações do Estado de São Paulo, isso não é um local apenas, através do registro de câncer hospitalar do Estado de São Paulo, de 2000 a 2012, não olhando nenhum tipo de diagnóstico, de modo geral, houve total estabilidade no nível de sobrevida global, no nível de doença nos últimos cinco anos. E, quando compara com próprios índices americanos, o CIR, é 73% versus 50%, já mostrando uma grande diferença nesse momento aí analisado. uma das primeiras situações que nós fizemos, já no passado, foi tentar fazer uma revisão nacional centralizada, acordando o Grupo Cooperativo de Tumores Cerebrais da Sobop, que seria parceira da Sociedade de Neurocirurgia Pediátrica, no nível de neurooncologia. E a gente fez, então, mais ou menos em 500, revisamos 500 pacientes de diversos locais que foram enviados, então, as amostras para nós, os blocos, e a gente encontrou uma discordância de diagnóstico ao redor de 602%. Já esse, muito mais para mostrar a dificuldade, porque, infelizmente, nós sabemos que não são todos os hospitais que têm neuropatologistas adequadamente treinados para poder fazer o diagnóstico. E, dentro disso, é importante dizer que 40% dos casos, tive cinco, foram muito mais dentro da revisão, mostrando, então, a importância já de uma revisão centralizada no sentido de poder melhorar o diagnóstico. E aí, o próximo passo é a avaliação do paciente na era molecular. Aqui, de modo, na primeira metade desse diapositivo, a gente sabe que tem todo um paciente, então, o tumor, e aí, o que a gente tem que fazer do ponto de vista molecular e histológico e clínico, para depois ter, então, os resultados todos dos subgrupos, das fusão gênicas, das mutações, diagnóstico lógico e algum outro achado radiológico importante para poder fazer a discussão específica do qual é melhor, dentro de um tumor board, de uma discussão entre os profissionais, com todas as informações, qual é a melhor forma de tratar esse paciente. E se ele recai, tem que começar tudo novamente, todos os passos. E aqui embaixo, já de forma um pouco mais específica, os caminhos que nós vamos ver com mais detalhes, dando exemplo ao meduloblastoma, então, a metilação, a análise da metilação, a histologia, o painel gênico, o nanostring, para quem nós vamos dar as alterações, os subgrupos, e aí, qual dos caminhos a gente vai fazer para o paciente do meduloblastoma. É extremamente complicado, aparentemente, mas a gente consegue, hoje, caminhar nesse sentido e poder oferecer esse resultado a todos os envolvidos nesse tratamento. Eu não vou entrar na história do meduloblastoma, porque, obviamente, não é o objetivo, mas sabendo que a importância do tema, porque a neoplasia maligna é mais comum na infância quando a gente discute dentro dos malignos, dentro dos tumores cerebrais da infância. E a incidência, todos conhecem, eu realmente não vou entrar, mas é importante saber dos marcadores prognósticos, na idade, estadiamento, sessão de ressecção, histologia, e aí, no passado, começou-se, então, a mostrar que alguns marcadores moleculares tinham algum impacto. E aí, o que aconteceu? em 2010, já teve toda uma discussão com muitos centros já bastante estudando essa parte e começou-se a demonstrar que existia quatro subtipos principais, que eram entidades biológicas distintas, que talvez pudéssemos adaptar o tratamento para cada grupo, melhora dos resultados, e em 2015, já o consenso de tudo isso, e eu vou mostrar um pouquinho mais. a importância da ressonância magnética, como até um fator hoje estudado, e a gente também está aberto a poder analisar a questão neuroradiológica e correlacionar com os dados moleculares, existe uma correlação entre aquilo que se encontra dentro da ressonância e qual subtipo, a gente também tem efeitos de forma retrospectiva e prospectiva, e a lembrança também da importância da variação histológica dentro da nossa, e já foi demonstrado já em vários, já há muitos anos, a importância disso como fator prognóstico, mas não mais só isolado, já já a gente coloca todos juntos. E as primeiras publicações mostrando que alguns dos achados moleculares já demonstravam algum tipo de impacto, a perda do 6Q, por exemplo, um prognóstico muito maior do que se a gente tinha amplificação do MIC. E a correlação também entre clássico, anaplásico ou denosimoplásico dentro da subtipo histológico, mostrando que tudo isso tinha P suficiente para ser estudado de forma mais adequada. E o tratamento de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e aí qual é o papel dos anticorpos monoclonais e dos agentes imunológicos. Obviamente, eu também muito menos discutir cirurgia, mas a importância da cirurgia é fundamental, a recepção completa, subcompleta, e o paciente da melhor forma possível no pós-operatório. E a gente também tem uma situação dentro da subclassificação WNT, é indício de estarmos diante, de sermos menos agressivos e mostrar que essa menos agressividade cirúrgica não piora o prognóstico específico para o subgrupo WNT. E aí, com todas essas informações, o tratamento é adaptado ao risco do paciente. A idade, e todo o papel que nós vamos falar da idade em relação a sim ou não radioterapia, em quais casos não radioterapia, em quais casos a gente tem uma certa tranquilidade de poder ser menos agressivo, e a gente sabe das dificuldades do manejo da criança com menos de quatro anos, porque podemos não ter uma qualidade de vida adequada se a gente não utilizava a terapia da forma que antigamente utilizava. E aí, todos os outros fatores. E a partir disso, surge então, acho que, obviamente, isso não é nenhum diapositivo novo, que correlaciona toda essa situação do subtipo WNT, Sonic, Red Rock, Grupo 344, com os achados moleculares demográficos, então, onde se incide maior nos pequenos, nos adultos, na criança, enfim, de faixas etárias, os fatores clínicos, histológicos, a metástase, prognóstico, as alterações genéticas e as expressões gênicas, mostrando, então, os sinais que são encontrados e podendo subclassificá-los dessa forma. E por que tudo isso? Porque tem aquelas questões que a gente sabe já há muito tempo, que nos últimos 30 anos, sem o advento, sem a utilização desse conhecimento, a sobrevida não mudou tanto como poderia ter mudado nos últimos 30 anos. E não necessariamente mais terapia resultou em melhores resultados. E os subgrupos moleculares são essenciais para qualquer estudo de sobrevida ou marcadores. E aí, como eu já comecei a comentar, o WLT, excelente sobrevida e avaliação de diminuição da terapia. E o conhecimento, por exemplo, da mutação TP53, confere um péssimo prognóstico naqueles pacientes com sônico, que incluem, muitas vezes, os pequenininhos, e que aí nós sabemos que, muitas vezes, já tem várias publicações mostrando que qualquer tipo de terapêutico que a gente tentar, especificamente nessa população, a gente não vai ter resultado, nem nós e nem ninguém. Também é importante saber disso. Também nos confere uma situação para discutir com a família qual é a melhor qualidade de vida e tratamento a ser oferecido, sabendo que não existe tratamento adequado em específico quando se encontra essa mutação. Assim como o que melhor fazer para o paciente que tem o N-MIC e o C-MIC amplificado, o subgrupo 3 que é pior prognóstico em lactantes e recorrem com uma doença mais disseminada ou o grupo 4 mais comum e menos se conhece e tem novas terapias que são necessárias. Então, mas antes de saber o que fazer todas essas questões e especialmente no recidivado que é divergente tipo molecular do primário, o que a gente tem que fazer? Nós temos que saber como é que a gente consegue, como é que nós conseguimos esse resultado. Então, já há cinco anos atrás, através do Núcleo Avançado de Pesquisa e Ecologia, que tem o suporte então da Associação Tuca, com a qual eu presido já há alguns anos, e a gente levanta recursos para a VAR, não é só para esse projeto, mas esse projeto em especial é totalmente bancado e a gente construiu num anexo à Zona Leste, na Zona Leste de São Paulo, junto ao Hospital Santa Marcelina, um laboratório específico para que a gente pudesse desenvolver essa condição para ter esses resultados tão importantes, não só para nós, aberto, obviamente, para toda a população que necessite, não só no Brasil, como esse estudo também está em outros países, eu vou demonstrar isso mais para frente. E é importante fazer o diagnóstico, já diferenciar entre os outros tumores embrionários e tentar chegar ao meduloblastoma dentro dos tumores embrionários. E, em específico, a gente já começa a saber em quais são a população que a gente poderia fazer só a quimioterapia, quando a gente começa a poder diminuir um pouco a radioterapia e aqueles que realmente precisam da radioterapia clássica. Então, essas informações fazem com que a gente tenha muito mais segurança e melhores resultados nesses nossos pacientes. E chegar ao ponto, então, que a gente consiga fazer o baixíssimo risco, risco intermediário, alto risco, muito alto risco, e aqueles pacientes que a gente realmente é tanta situação que nós não conhecemos qual é a melhor forma de classificá-lo. E a gente vai correlacionando tudo isso com os vários fatores, como eu já mostrei. e alguns já têm alguns estudos que mostram praticamente 12 subtipos. Eu trago isso muito mais como exemplo, mostrar da gama de informações que se consegue hoje, subtipos do WNT, subtipos do SONIC, alguns importantes, outros menos importantes relacionados à idade, alguns nós nunca vamos chegar a muita coisa, porque o número vai ficar tão pequeno de pacientes que nós nunca vamos ter grandes conclusões. Mas mostrar que realmente nós não estamos mais diante de uma só doença que antigamente nós chamávamos de meduloblastoma e mais ainda, como é que nós vamos manejá-las? Então tem muita informação em relação ao prognóstico dos achados que nós conseguimos correlacionar molecular, histológico e clínico. E as curvas realmente se demonstram, se sobrevida demonstram tudo isso. Além que a gente também vai conseguir saber um pouco mais sobre as predisposições genéticas, que cada vez mais a gente tem estudado que são genes que predispõem algumas situações para o desenvolvimento do câncer. Esse é um caminho muito, muito, não chegamos, não temos essa situação de forma corriqueira ainda, mas é um caminho necessário e que não há, é um caminho que eu brinco sem volta. E aí no passado, antes de começarmos então essa situação de poder oferecer acesso a essa situação a nível de Brasil, nós fizemos primeiro, nós estudamos 72 pacientes que estão aqui já mostrando a classificação para que foi um trabalho que foi com a colaboração desses centros, alguns também da América Latina, para poder oferecer esse resultado e para poder fazer o quê? Que a gente tivesse pelo menos em 40 pacientes que foi o que pudemos analisar nessa primeira amostra, a classificação de risco e poder demonstrar que os nossos resultados eram comparáveis com a literatura em termos de, foi retrospectivo, aqueles que nós encontramos então da WNT tiveram sim 100% de sobrevida e assim chamados de baixo risco. Já sabemos que aquilo que nós estávamos desenvolvendo sem dúvida era bastante confiável. E aí comparamos então os nossos resultados com todos os outros da literatura para poder dizer se realmente estamos diante de resultados bastante bons. E a partir disso então a gente desenvolveu um protocolo para poder dar acesso a essa situação a quem quisesse participar e não investimos tanto na quimioterapia, a quimioterapia foi usada classicamente a do Roger Packard em Washington, que são os melhores resultados de modo geral. Como vocês podem ver aqui, a sobrevida, obviamente, tem outras situações para esse resultado, mas a quimioterapia em si é uma quimioterapia extremamente factível, a maioria dos centros podem fazer, mas o intuito desse estudo, não vou passar por isso, era muito mais poder oferecer à nossa população aquilo que o consenso de 2015 de medulastoma já tinha publicado, a importância de ter esses achados, esse acesso dos achados moleculares como um fator prognóstico para melhor tratar os nossos doentes. E a partir disso, foi então o objetivo do estudo que foi avaliar a resposta terapêutica dos meduloplastomas estratificados por físico molecular, considerando a sobrevida livre de eventos e global, a viabilidade especial de fazer e executar num protocolo como esse no país, no Brasil, verificar a concordância histológica, a concordância entre o diagnóstico por imagem e avaliar a toxicidade. E aqui é aquilo que a gente faz, o primeiro passo é a classificação histológica, através, o segundo passo já através da imunohistoquímica, onde a gente já começa a ver os caminhos que aquele paciente tem de características, o segundo passo é a classificação integrada, onde vai usando todas as técnicas da biologia molecular como PCR em tempo real para ativar a imunohistoquímica, se dúvidas, a gente usa através do FISH a monossomia 6Q, a mesma coisa para o subgrupo Sonic Red Rock, então os caminhos que são através, alguns através de imunohistoquímica, alguns através das técnicas do QPCR, do FISH, para chegar aos quadros subtíticos, grupo 3, grupo 4, e alguns dependendo não acabam não se encontrando por questão material ou porque não houve positividade, mesmo assim a importância daí de não ser WNT ou não ser Sonic Red Rock, como a própria literatura mostra em alguns casos, também é importante. E o FISH então é feito para todos, que é um fator prognóstico importante, se é amplificado ou não, o CMIC e o NMIC também. aqui mostrando em resumo os diversos passos que a gente utiliza para mostrar se ele é um WNT, não WNT, um Sonic, que desce então esses passos todos para chegar então no grupo 3, grupo 4, que é mais comum o 3 nos pequenininhos, nos menores de 3, 4 anos de idade e a mesma coisa acontecendo no grupo 4, dependendo então das características, assim como o Sonic também. É menos comum você ter nos pequenos menores de 4 anos a variação WNT. E aqui então uma tabela mostrando cada passo do ponto de vista de histologia, imunosistroquímica, o QPCR em tempo real e o FISH para chegar então a toda essa análise. E aqui um exemplo que a gente devolve ao ologista, ao neurocirurgião que nos enviou ao bloco de parafina para que pudesse poder ter então documentado o encontro. Então nesse caso eu acerto até como exemplo meduloblastoma com histologia desnoplásico extensivamente nodulado subgrupo molecular sônico com TP53 selvagem. a partir dessas informações então o paciente registrado tem uma revisão então de uma almoxia molecular patológica imagem e a classificação então embaixo intermediário e alto dependendo dos encontros clínicos radiológicos cirúrgicos e histológicos e moleculares. e a partir então das três estratificações de risco que a gente propôs a quimioterapia então que é feita e antes disso a neuro radioterapia no risco baixo intermediário são bastante semelhantes a gente já consegue abaixar para 24 centigreis o neuroeixo e a radioterapia clássica dentro do paciente de alto risco e aqui chegando de uma forma mais única lembrando que a gente dá todas essas informações entre a cirurgia e antes da radioterapia o encontro o envio então dos blocos quanto mais precocemente nos facilita para poder dar as informações a gente tenta dar em duas a três semanas essa informação de volta ao dono do paciente para poder então ter essa classificação integrada correta para alocá-lo dentro do braço mais adequado dentro da radioterapia e mais os ciclos de quimioterapia que vem depois e para aqueles que são pacientes metastáticos ao diagnóstico além de ser de alto risco tem uma quimioterapia de manutenção após os cinco ciclos que eu já mostrei anteriormente de quimioterapia obviamente eu vou também discutir todos os aspectos da questão que hoje é importante em relação a esse envio de dados mas tudo isso é feito dentro da plataforma Brasil com todos os dados regulatórios importantes e para a troca de informações clínicas nós utilizamos o RedCap que é uma das plataformas mais seguras para transmissão de dados esse protocolo foi aprovado esse estudo foi aprovado em setembro de 2020 e como eu falei desde o início é um estudo porque é importante a gente ter tudo isso de forma regulatória mas nada sendo perguntado do ponto de vista de como pesquisa muito mais como uma forma de acesso aos pacientes com com diagnóstico meduloblastoma com essas informações e toda essa revisão importante para melhor classificação e poder oferecer a melhor chance de cura para esses pacientes no início foram 26 que quiseram participar até o momento após um ano e três meses de início 12 centros aprovados na plataforma Brasil e 300 ainda em processo regulatório e 11 não se manifestaram ainda para participar aqui no Brasil e temos já pacientes incluídos do Chile e do Equador e esses outros centros querendo também participar foram já desde 86 pacientes que incluem aquela morte inicial para fazer a situação comprovar que realmente a nossa parte técnica estava segura e desde que iniciamos o protocolo 35 pacientes já foram incluídos 29 do Brasil 4 do Equador e 2 do Chile e como eu tinha conversado com o Ricardo eu vim apresentar aí está de outra forma o medulo por país por estados que foi já São Paulo 13 Rio de Janeiro 3 Minas enfim estão aí e os subgrupos encontrados até o momento na nossa 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 e como eu tinha mostrado isso a gente vai para para esse momento nessa apresentação a gente fazer com que isso seja aberto para envio ainda para os participantes da sociedade brasileira de cirurgia pediátrica não necessariamente tendo que participar do protocolo mas muito mais querer enviar tiver vontade de ter acesso a importância do acesso desta avaliação molecular ao protocolo uma segunda fase então nós teríamos discutido a possibilidade de abrir isso para a sociedade para poder ver como é que isso funcionaria e o próximo passo seria obviamente querer ou não poder entrar dentro do protocolo como fizemos anteriormente na primeira fase do estudo o futuro é esse mesmo que na realidade não é mais futuro não é mais pesquisa é mais necessidade e é acessível que é realmente utilizar todos os fatores clínicos e moleculares para melhor tratar os nossos doentes e saber sem dúvida que esses pacientes a gente pode pensar muitas vezes ser menos agressivo e esses pacientes sem dúvida com essa curva ainda tão ruim precisa de maior investimento eu coloco aqui maior informações mas eu talvez seja nesse momento a pessoa mais mais fácil para poder todos vocês tem meu acesso e obviamente que o desafio continua eu acho que talvez como vocês preferiam eu poderia falar sobre o que nós estamos fazendo em gliomas de tronco cerebral em pendimomas em gliomas de baixo grau em gliomas de alto grau porque a questão molecular ela não termina no meduloblastoma a gente sabe que tem nos gliomas de baixo grau as alterações BRF que tem drogas específicas que a gente tem a fusão ou a mutação é importante avaliar com BRF tem o anti-BRF tem o anitrec que tem drogas que a gente encontra dentro de gliomas de baixo grau e aí eu posso então como eu falei a gente tem a utilização de nimotuzumab um agente biológico ou nos empendimomas a gente está discutindo toda a questão hoje de como classificá-los para poder ter a mesma situação do meduloblastoma e a gente já tem encontros e a gente sabe que o empendimoma supratentorial não é igual ao empendimoma de fossa posterior tipo A tipo B com genes alguns com genes específicos alguns não temos mutações genéticas mas temos alterações epigenéticas e a gente tem métodos que podem ser usados que nós também já estamos conseguindo fazer e botar então o paciente com alto risco quando tem essas alterações e o risco estándar o que poderíamos o que também poderíamos propor a quimioterapia mais específica especialmente naqueles de alto risco porque então todo mundo tinha toda a discussão da não indicação de quimioterapia para pacientes de pendimoma isso também já não é uma verdade mais absoluta e a gente tem como indicar em especial se a gente faz uma restratificação de risco como pode ser feita e nós já temos essas plataformas específicas para tal e aí está só um exemplo daquilo que a gente está fazendo específico para os pacientes com meipendimoma e a estratégia terapêutica para os nossos pacientes de alto risco com força posterior com risco alto risco e baixo risco não é o motivo de eu discutir cada uma dessas situações mas mostrar a importância então novamente da biologia molecular esses achados moleculares no manejo dos nossos pacientes com tumor cerebral a mesma coisa para os bigamas de baixo grau aqui está todas as alterações encontradas e as duas últimas nós já temos terapêutica tanto alteração do BRAF como NTRK a gente sabe que a gente já pode se isso positivo tratar o paciente sem quimioterapia sem raterapia especificamente com essa abordagem como é que a gente pode saber se a gente fizer o diagnóstico senão a gente não tem nem como indicar e discutir tudo isso e a mesma coisa para os pacientes com bigamas de alto grau a gente também nós conhecemos já algumas alterações importantes relacionadas à localização do tumor também algumas não todas já com terapêutica um pouco mais específica mas mais do que isso é sem dúvida a importância prognóstica também que a gente sabe que pode colaborar no manejo desse paciente na agressividade de cada uma das situações que a gente tem em mãos naquele paciente mesma coisa então questões epigenéticas todas as correlações entre as mutações metilação a inscrição gênica a distribuição para a idade localização e a diferença de sobrevida desses pacientes eu agradeço a atenção e espero que tenha trazido algumas situações para podermos discutir agora à sua disposição obrigado mais uma vez Ricardo todos vocês pela oportunidade de dividir isso com todos obrigado excelente Sidney abre a palavra agora para o Benício para o Henrique para quem quiser dos presentes tem gente Simone Marcelo o Gap fiquem à vontade para a gente poder discutir com o Sidney muito bem bom deixa eu falar um pouquinho por Sidney meu lugar grande abraço muito bom vê-lo muito bom conversar contigo sem dúvida muito legal mesmo falando de coração muito bom e realmente a gente vê que as coisas nesses anos como é que mudaram quer dizer você falou meduloblastoma não pode tratar sem diagnóstico molecular mas o que você falou não pode tratar tomou nenhum sem diagnóstico natural a coisa não existe ainda tem uma 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 outra informação que aquilo que a gente não sabe está parecendo coisa nova você tem que continuar na investigação você vai que descobre alguma coisa vai que tem uma terapia alvo para isso e para isso o neurocirurgião entra com a parte da gente de tirar de maneira segura deixar crianças sem sequela mas nós precisamos conversar assim antes antes da cirurgia conversar com com o oncologista pediátrico antes e depois durante não dá porque a gente está lá no microscópio mas a gente não deve se meter não mas antes e depois tem uma rapaz ajuda isso é uma coisa que realmente a gente tem visto que a gente está de braços dados com essa turma com vocês é uma coisa realmente fantástica porque vai mudando os conceitos novos e muda às vezes de uma semana para outra muda a informação o que eu acho Benício quando você coloca isso que por exemplo o medulo já não dá mais para dizer mas é pesquisa não não é pesquisa é é consenso e não poderíamos mais tratar sem ter essa informação essa é a realidade é que muitas vezes não acontece não tem esse acesso e por isso a importância que a gente consiga desenvolver através dessa foi muito foi muito investimento para chegar você pode imaginar mas a importância de conseguir fazer a nível nacional porque não adianta mais desenvolver um protocolo como era o que a gente fazia através do grupo cooperativo se não tiver algo de forma prospectiva mas que tenha essa revisão histológica e que tivesse também a revisão radiológica e pudesse em especial acrescentar isso que não dá mais como você falou nós temos que estar muito perto porque as informações são muito importantes nesse manejo e faz toda a diferença não só do ponto de vista terapêutico do ponto de vista prognóstico e tão importante como a gente ser mais agressivo é ser menos agressivo em especial para os pacientes que são WNT os pacientes que são menores de 4 anos de idade você tratá-lo com segurança e não achando que pode só com quimioterapia uma criança com meduloblastoma com 2 anos de idade que tem o Sonic com todos os fatores prognósticos bom é outra forma você tem muito mais tranquilidade para isso tudo não precisa nem ser agressivo não precisa muitas vezes fazer altas doses com transplante você diminui a agressividade tem bom resultado e evita como a gente que é mais velho eu sou mais velho acho que você ainda a gente estava a fazer com a terapia já naquela época muitas vezes era obrigado a fazer porque o paciente mesmo assim depois do prognóstico a qualidade de vida não era compatível com a vida desses pacientes então é água e vinho eu acho esse momento que nós estamos vivendo super bonito se puder nos dar acesso e mesmo pacientes que muitas vezes não temos não são do serviço público também não é feito de forma corriqueira e deveria ser é correto eu só queria aproveitar o gancho aí do Benício e do Sidney eu vou compartilhar aqui Sidney o nosso site que vocês estão vendo aqui e já está aqui no site vocês clicarem em meduloblastoma tem todas essas informações que o Sidney tentou passar aí na aula dele em relação ao projeto tudo e aqui estão os contatos então já está lá no nosso site as informações em relação ao projeto e assim eu acho que essa essa parceria nível assim nacional abrindo essa perspectiva para que quem quiser o colega que estiver em qualquer lugar do Brasil quiser encaminhar o material para o Sidney é uma oportunidade ímpar ou seja está aí é de graça não estou me preocupando de graça e assim queria ouvir aí Henrico se você quiser falar da tua experiência na Unicamp o Gap e tudo mas é exatamente isso é como é difícil ainda mesmo em serviços privados que nós tenhamos esse diagnóstico tem um motivo para isso no serviço privado só para quem não está tão familiarizado tem não é que não tem as plataformas são muito mais sofisticadas tem a do NGS obviamente mas o que acontece o NGS ele procura vários genes que não são relevantes aí e o custo é 15 mil reais depende 10 mil reais mesmo o governo muitas vezes não paga e a família não tem condições por que nós conseguimos fazer isso porque nós somos enfim foi todo um desenvolvimento esse projeto através de parceiros até com Sick Children com o pessoal do Taylor que vocês conhecem bem o pessoal do Memorial porque nós vamos direto se vocês viram os passos que eu mostrei nós vamos direto naqueles genes que fazem a diferença para poder ser específico nós não fomos abrir para nessa história para outros genes não importantes porque isto através do Next Generation do NGS isso aumenta demais o custo e não daria para fazer esse acesso da forma que nós conseguimos fazer para todo mundo desculpa te interromper Henrico imagina obrigado Sidney pela aula foi excelente bem esclarecedora eu sou aqui de Campinas trabalho ali no Boldrini na Unicamp e eu vou fazer fazer algumas fazer algumas perguntas você tem tem alguma dificuldade dos centros quererem participar do teu estudo e por que Sidney porque assim eu vi que a população de meduloglastoma perto do que a gente vê que vai chegando nos centros esperaria muito mais nesse período tem várias situações eu vou colocar a primeira chama-se que é uma palavra muito feia mas assim eu não faço mas eu também não vou mandar para ninguém fazer bom meio brasileiro isso eu não vou fazer não sei se vou conseguir fazer mas enquanto eu não faço porque dá trabalho tem que pegar a amostra a gente paga inclusive o correio até isso mas dá trabalho tem que escrever estou falando de protocolo mesmo assim eu tenho feito o protocolo quem é que participar do protocolo mas está aberto também quem não quer participar a gente fazer pelo menos para ter essa informação então é uma questão de e mesmo assim você vê que o número daí aumenta foi para 84 não sei se você vai lembrar disso mesmo assim não é uma participação tem gente que participa de forma ativa e tem centros grandes que realmente não participam eu realmente tomei o cuidado de não levantar essa situação de cada um dos centros que participam não porque não achei que era o até porque eu abri para neurocirurgião e não institucional mas obviamente que sei que vocês não conversando vocês não participam eu não sei se fazem mas também tem gente que faz por conta própria ou tem gente que não faz o grande problema para mim não é aquelas instituições que talvez façam conta própria inglês good for them mas eu acho muito mais para aquelas eu estou mais eu estou muito mais preocupado com a grande maioria que não consegue fazer e não vai fazer porque vai haver dois, três, quatro meduloblastomas por ano mesmo as instituições como o Boldrin por maior que veja o número vocês nunca vão ter um número imenso para justificar para fazer isso de forma corriqueira pegando o seu gancho obviamente que é uma instituição grande uma das maiores do país em termos numéricos então a experiência mostra que isoladamente não vai chegar a esses resultados porque não tem não tem massa crítica para isso não tem tecnologia para isso e não tem número para isso para chegar a nada não tem como não participar esse é um X não participa para ficar fora então tem as dificuldades chamadas ego tem as dificuldades chamadas dificuldades tem as dificuldades ignorância não participa o ponto e eu resolvi a essa altura da vida esquecer de tudo isso e fazer para quem se beneficia se beneficia e o número não é tão pequeno a gente vai chegar a alguns resultados e aqueles que não participam mas também passar os resultados para que o médico tenha esse resultado que vai ser extremamente importante porque tem a questão do diagnóstico tem muito erro do diagnóstico porque não tem neuropatologia no Brasil todo é incapacitado então é só isso já melhora porque os nossos resultados não só na oncologia na neurooncologia na oncologia pediátrica não faço só obviamente vocês sabem a gente faz as outras a diferença que nós temos entre os resultados já deveriam ser obtidos comparados com locais não precisa ser tudo nos Estados Unidos comparado com locais adequados é infelizmente abaixo do esperado e um dos motivos é esse entendeu a qualidade do diagnóstico não só na leucemia no tumor cerebral na leucemia também então eu concordo completamente na epilepsia na Alemanha toda toda a neuropatologia de epilepsia vai para Irlang Blunk então você acaba tendo um centro de expertise então toda a neuropatologia de epilepsia vai para um centro e pronto eu não vi a palavra só procrastinar porque eu acho muito feio mas um pouco tem um pouco eu acho feio mas infelizmente também tem isso e não necessariamente tem que participar do protocolo de tratamento eu vi ali nos teus slides que no WNT não sei se eu perdi mas no WNT você propõe só radioterapia daí de baixo risco não não a única modificação do protocolo para ficar mais claro é bom perguntar porque eu claro o primeiro passo desse protocolo foi primeiro dar essa homogeneização diagnóstica e prognóstica em termos de fatores tanto que a quimioterapia a quimioterapia utilizada foi a mais clássica possível o que nós fizemos foi diminuir a radioterapia no baixo risco que é o WNT porque o WNT ele entra dentro do baixo risco como um dos fatores mas ele não é o único ele está dentro daqueles fatores de baixo risco a única coisa é que a gente não faz quimioterapia concomitante durante a radioterapia mas sim usa os cinco siglos no alto risco a gente continua nos 36 no neuroeixo e com relação aos diagnósticos moleculares em relação a prognóstico cognitivo já tem alguma coisa Cisne? não a gente vai saber vai estar correlacionado obviamente porque se você pensa que a gente vai diminuir primeiro também tem a qualidade dos aparelhos hoje não é o único fator a diminuição obviamente que uma qualidade hoje muito mais de MRT enfim todas as técnicas muito mais específicas da radioterapia já vão diminuir e aquilo que a gente vai ter menos neuroeixo muito menos radioterapia no paciente vai ter impacto não tem como na questão neurocognitiva a outra coisa que eu acho interessante só para lembrar eu falei muito rapidamente porque senão a gente também sabia que ia ficar um pouco longo existe uma correlação e a gente também está trabalhando com o convite para participar relacionar ao achado ao diagnóstico com o molecular a gente consegue fazer uma predição enquanto então isso é uma coisa que é muito prático para o neurocijão não é certeza mas você ir achando com a característica da brindade é diferente de um anaplástico entendeu se chama de radiômica né exatamente isso é bem bacana e a gente tem feito isso de forma prospectiva e tem tem batido porque depois a gente vai te dar o resultado molecular e você vai conseguir a gente vai conseguir fazer essa relação o que dá uma certa tranquilidade neurocirúrgica enfim especialmente nos casos que parecem ser menos agressivos poder oferecer menos né obrigado Silvio você fez uma pergunta do Silvio oi Ricardo na verdade duas pode fazer quatro eu sou o Ricardo de Brasília também gostaria de perguntar primeiro em que cenário você acha que a neuroradiologia vai avançar a ponto de nos dar informações moleculares em algum tempo e a segunda bom a segunda seria nos tumores intrínsecos de tronco se você acha que os avanços da molecular já justificam uma maior discussão da biópsia bela pergunta essa é boa a primeira é mais fácil como comentei agora com o Henrico a gente está fazendo já essa correlação radiológica com moléculas meduloblastoma e já tem até posso depois passar para vocês alguns artigos a gente já tem feito de forma aqui também conosco tem um grupo de neurocadulores trabalhando nesse sentido então fica o convite de participação porque isso realmente pode acrescentar óbvio que a gente fala que isso não é tão certeza quanto a molecular mas você vai ter isso em três semanas mas pelo menos você pode ir à cirurgia com uma uma informação a mais que você leva em consideração que essa é a correlação que a gente está fazendo e cada vez mais a gente vai ter informações que a neuroradiologia nos dá então é um campo a ser explorado o que também estamos explorando além de fazer a revisão de metástases da neuroeixa obviamente que também muitas vezes tem falso positivo e falso negativo mas a gente tem feito a correlação sim com os quatro subtipos em relação a sua segunda pergunta ela é extremamente importante sim eu acho que tem sim que fazer uma biópsia mas de novo eu vou pegar o gancho do medulo se você vai fazer alguma coisa climatil se você não não vai fazer nada com esse ou isso não está numa linha realmente prospectiva de pesquisa que vai te levar a algumas informações de forma relevante e dar acesso a se você tiver alguma alteração é que o número de pacientes que tem BRAF positivo por exemplo são muito pequenos então o que acontece o benefício tem um filho até do Rio de Janeiro um filho de um casal colegas nossos que tinha características de tumor de tronco cerebral era BRAF positivo foi feito biópsia veio já encaminhado de fora quando fizeram fora do país e o menino está aí extremamente bem sem radioterapia então não dá para fazer se não for fazer nada para mandar para o patologista não serve você não vai acrescentar nada ele vai te dar aquelas informações que você já sabe há muito tempo fazer eu acho sim a gente deve fazer se você tiver sem dúvida para mandar todos os pacientes para uma avaliação detalhada aí sim detalhada dos achados moleculares para que realmente essa informação seja bem utilizada quando eu mostro por exemplo o nimotuzumab que a gente utilizou a gente utilizou de forma para todos os pacientes sem biópsia e se você me perguntar se eu estou fazendo biópsia de forma regular para todos os pacientes não não estou fazendo é isso eu só vou fazer de fato e esse é um programa que nós vamos começar login naqueles pacientes que forem se a gente conseguir fazer toda a bateria de avaliação molecular que tem que fazer senão é um risco que a gente não justifica ainda é coerente tem obviamente caso a caso para ser discutido não há menor dúvida mas não dá para colocar para biópsia especialmente se a gente não consegue fazer avaliação para todos meduloblastomas ainda se discute tratar medulo sem molecular como é que é não desculpa é picante por isso que é importante a sua pergunta nesse contexto daquilo que nós estamos discutindo mas é um potencial grande não tenha dúvida vai crescer nós temos que fazer isso de forma muito cuidadosa muito bem estabelecida aproveitar também o gancho dos tumores medulares dos gliomas medulares refratários já operados mexidos se estuda e tem muito pouco de diferenças moleculares nesses pacientes ainda e às vezes comportamentos biológicos muito diferentes um do outro você vê alguma luz nesse sentido? esse já é diferente do do tronco cerebral os gliomas você tem que fazer e a gente tem específico isso está aberto também obviamente o Ricardo colocou na página de vocês aquilo que a gente escreveu junto do medulo mas está aberto a gente pode fazer o berraf de forma rotineira sem problema por exemplo nos gliomas de alto e baixo grau e a gente vai encontrar positividade e tem o grande problema e que aí é o segundo passo da história é deu o berraf lá alterado tem que dar da brafenib quem vai pagar da brafenib por isso que lembra lá que eu comecei falando da droga então a gente tem dentro da associação por exemplo um fundo de drogas de alto custo então um pouco o caminho com a associação que ela dá ela dá suporte obviamente ao nosso serviço no Santa Marcelina grande não é pequeno mas não é só isso ela dá suporte para essas outras situações a nível do Brasil a gente tem um fundo a gente recebe crianças do Brasil não só para tumor cerebral para outras drogas que não é feito em nenhum outro local por exemplo Blinatumumab numa recaída de leucemia que custa 150 mil reais uma dose que o SUS paga 2 mil reais então a gente tem a gente desenvolveu esse fundo para dar essa solução porque eu também não concordo em fazer o Berraf e falar bom é deu positivo então é que nem mamografia e acesso a tratamento de câncer de mama eu faço parte de um comitê nesse sentido não adianta você falar para a mulher que ela faz mamógrafos no Brasil inteiro e depois ela não tem acesso ao tratamento deixar a pessoa com um diagnóstico sem acesso para mim é igualzinho falar olha então deu Berraf positivo e o que eu faço com o N-Track positivo e eu preciso dar o Larotricitinib que custa 15 mil por mês concorda? então é é um pacotão né mas como pegar de novo o que o Benício falou na frente não tem volta isso isso não tem volta esse é um é um caminho sem volta e quanto mais a gente demonstrar tudo isso mais a pressão para que seja incluído dentro do arsenal do SUS e do ANS é o nosso trabalho né a gente não tem como voltar não tem como ir para trás a gente tem que ir para frente mesmo respondi então temos bastante coisa para serem feitos bastante especialmente mais do que ainda e até porque o material é muito mais acesso ao material do que os de tronco cerebral né Ricardo correto isso aí bom o Sidney seu laboratório já está do tamanho do Michael Taylor lá não está maior se você também não precisa exagerar eu tenho até eu até está ficando mas eu vou perguntar agora eu não posso deixar de fazer se me deu a bola o problema é que eu sou oncologista pediático e ele é neurocirurgião como é que eu posso comparar o meu laboratóriozinho com neurocirurgião não podia deixar de responder não estou brincando mas é de novo por que tem aquele laboratório porque investimento porque enfim não tem como a gente trabalhar de outra forma infelizmente também nos países onde o investimento é absolutamente nada e aí a gente conseguiu essa fonte a gente põe muito dinheiro nessa história pelo menos chega quase um milhão por ano nessa brincadeira importante e a gente tem bala para tudo isso isso não é o ponto ainda bem a gente tem gente ajudando bastante agora a gente tem o Vijay que trabalha muito com ele lá e mais a Carolina nos dão muito suporte também do ponto de vista técnico e a gente vai começar a trabalhar só para comentar já que estamos falando também um pouco com o líquor o líquor vai ser aquilo que a gente chama de biópsia líquida em alguns lugares eu esqueci de responder Ricardo quando eu falei do tumor de tronco cerebral a gente vai começar a trabalhar um pouco com o líquor para encontrar as alterações e a gente encontra DNA em líquor muitas vezes e o tumor não é sempre então a gente vai fazer o que vai facilitar a vida ninguém vai tirar a mão de vocês de nada mas o tronco cerebral vocês concordam que mexer menos então a gente vai tentar mexer como nós estamos fazendo também para o humor aquoso no caso do retinoblastoma que a gente não faz cirurgia então a gente está também nessa linha de caminho de pesquisa eu esqueci de falar do líquido o líquido era um ponto importante que a biópsia líquida tinha escapado na resposta mas não está grande como o Michael Tello no início eu sei está só te provocando e repetindo aquilo viu o que todo mundo viu e o contato tem que passar pela oncologia de pediátricos se não tiver o neurocijão não consegue fazer esse serviço todo tem que ter oncologista junto para poder fazer carregar material correr atrás da biópsia depois telefonar entrar em contato mudar mas eu também digo para vocês que vocês também querendo e exigindo isso mais os oncologistas pediátricos isso também vai funcionar porque é uma questão que não é só mandar para o oncologista saber se tem toda essa avaliação feita de forma correta eu acho que é importante por isso é importante por isso o privilégio de estar aqui falando com vocês hoje nesse sentido eu acho que é fundamental a multidisciplinaridade não tem como mas é importante essa cobrança toda para que realmente porque é um acesso que está à disposição de todos eu acho importante dentro do consenso deixa eu fazer mais só mais uma pergunta que sempre deixa a gente muito angustiado são as recidivas recidiva local ou às vezes até uma ou outra metástase e muitas vezes vocês estão sempre nos pressionando a operar essas recidivas e metástases algumas vezes nos medulostomas isso já mudou a tua prática por exemplo você está na frente a um sonic hedgehog com um TP53 mutado e aí você tem ali uma recidiva uma criança que você sabe que teoricamente você vai operar e dali em poucos meses ou pouco tempo vai estar tudo ali de volta eu vou tirar um período dele de casa para ele ficar no hospital e tudo mais você já mudou a tua prática? você já respondeu é perfeito o seu comentário é perfeito é para isso que serve para você ser menos ou mais mas ser menos é tão importante quanto ser mais então você poder sem dúvida com maior tranquilidade falar para uma família por mais doloroso que seja e com todas as dificuldades pode sim para casa porque nós de fato não temos mais nada para oferecer e a criança ficar de bem em casa isto é tão importante como eu dar um tratamento alternativo que tem alguns casos que a gente tem e consegue resgatar então aqui é importante e aqui é importante eu acho que isso que você acabou de colocar então assim como é importante ao diagnóstico você vê que eu mostrei naquele primeiro quando recai você tem às vezes tem material novamente mas dependendo quando já lá atrás você já sabia que era um sônico DP53 alterado você já sabe que antes que você está e também já no primeiro diagnóstico não é só na recaída no primeiro diagnóstico também saber como é que você deve manejar esse paciente e não fazer o que eu não gosto muito da palavra mas é a questão na futilidade do tratamento não no sentido da futilidade da moda mas da futilidade em termos de fazer aquilo que você sabe que está fazendo mas que você já sabe que não vai mudar a história do paciente e aí ficar em casa brincando a gente não fazer o pai pegar um ônibus ou estrada enfim tudo aquilo que vocês conhecem tanto quanto eu sabe para a minha para a minha concepção se colocou você já mesmo respondeu é tão é tão importante quanto por isso a importância de fazer essa situação volta também a questão disso também em relação aos biópsis porque a grande dor do tronco cerebral a maioria vai ter uma alteração que a gente não tem muito o que fazer então por isso que ou você faz de forma muito também prospectiva ou se não a gente acaba fazendo procedimentos que não são importantes para o paciente e nós temos que saber se a gente conhece mais a gente pode ajudar mais então um caso como esse você nem pediria uma nova biópsia numa recidiva por exemplo um prognóstico muito ruim você nem pediria nova biópsia veria recidiva provavelmente eu já sabia que era isso eu já sabia já tinha que saber o que a gente ia fazer lá atrás se não tinha muito o que fazer e tem lugares só para corroborar com essa por isso foi importante a gente fazer a comparação dos dados para a gente ter dados confiáveis não podemos ter dados pendentes tem lugar ali fora eu sei que que a gente está falando que nem trata senta às vezes até faz mas faz alguma coisa bem levezinho porque já sabe que vai tanto fácil fazer aqui ou fazer aqui para que deixar o paciente com leucopenia para que deixar o paciente sabe não é só o muito ruim é aqueles também que você depois oferece treinamento que piora a qualidade fica mais tempo treinado não necessariamente então essa informação ela é muito rica em vários níveis em vários níveis e cada vez mais acho que a única eu brinco é por que a gente continua fazendo oncologia porque se não é muito difícil é muito difícil muita perda obrigado obrigado a vocês ok Sidney obrigado mais uma vez pela sua participação Benício Henrique todos aí o Ricardo todos que nos acompanharam tem uma pergunta é estou bem tem no chat agora tem uma ah tá tem sim é do Juan Miguel não é isso? isso a pergunta eu não entrei no detalhe porque obviamente ah Ricardo você não vai mais para o professor mas eu posso falar o próximo ano de novo vou falar sobre pendimoma então já vou me convidando com vocês não é isso não porque ele pergunta sobre eu quero perguntar para o professor nos pendimomas a classificação da WHO 2 e 3 tem validade tem validade ainda pois o grau 2 pode ser agressivo que o do 3 por exemplo pendimoma as grau 2 podem intermitar muitas vezes são infraestimados então você também já respondeu não tem valor nenhum a astrologia pura para o pendimoma isso já foi há muito tempo já sabemos disso por isso que eu mostrei rapidamente a classificação que nós estamos fazendo com o Rela com várias alterações que nós estamos procurando no pendimoma e tem são já três subtipos supra-territorial fossa-posterior supra-territorial fossa-posterior tipo A tipo B já isso já tem três diferentes você faz a histologia mas mais do que isso as alterações genéticas vão dar muito mais informação do que o grau 2 grau 3 que é muito subjetivo lembra quando mostrei lá no primeiro diapositivo sobre a primeira sete ou oito anos atrás uma revisão só histológica o que teve de contradição de discordância entre os e pendimomas foi um dos maiores alguns não teve impacto terapêutico mas o diagnóstico não é homogêneo é muito subjetivo e não tem esse valor não você mesmo respondeu grau 2 com metásticos o grau não mostra o prognóstico sozinho ok a receber também para esse tipo de situação se vocês quiserem eu mostrei medulo mas gliomas de baixo grau e pendimomas estamos abertos a discutir algumas alterações que nós temos encontradas e podemos fazer também no bloco de vocês dos pacientes de vocês perfeito eu queria deixar uma mensagem de agradecimento já um feliz natal um ótimo ano novo para todos pessoal boa noite eu queria agradecer a você a comissão científica pelo ano foi bastante produtivo nas atividades científicas anunciar que o Henrico vai ser o próximo coordenador da comissão científica então está montando as nossas grades do ano que vem e a primeira aula se o Silvio puder participar a primeira aula será na primeira semana de fevereiro e vai ser o doutor James Johnson que é um amigo da Universidade do Alabama que vai falar sobre terapias imunovirais no glioma de alto grau na criança minha de pesquisa da Universidade do Alabama e vai ser apresentado isso na primeira semana de fevereiro então fica o convite a todos na volta das atividades científicas em janeiro vai ter as férias de todos eu consigo acesso via via a sociedade quer dizer eu posso isso entrar no nosso site vai ter o o cardzinho para você entrar e aí seja o nosso convidado aí para participar obrigado primeira reunião científica em fevereiro obrigado beleza obrigado a todos mais uma vez pela oportunidade e saúde de 22